Eu queria desejá-lo muito boa sorte, que você seja muito feliz aqui no Nordeste e com certeza com a capacidade que você tem, nós vamos conseguir fazer um bom trabalho e fazer uma equipe que consiga trazer o acesso ao torcedor tanto que é. Hoje eu queria apresentar oficialmente o Emerson como diretor de futebol. O restante da diretoria a gente está compondo os nomes, em breve a gente vai estar fazendo a apresentação do corpo total dos diretores, mas de primeira mão apresentar o Emerson como diretor e o senhor Galetti como treinador da equipe do Campeonato da A3 em 2016. Nosso novo treinador e nosso treinador de futebol. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Emerson, que foi meu primeiro contato, para acreditar no seu trabalho, confiar naquilo que eu plantei desde criança, como sendo meus coisos, minha dignidade, minha cidade e aquilo que eu conquistei. Já ficou para trás e agora é um novo trajeto que eu tenho que percorrer aí. Fico feliz de ter aceitado essa minha vinda para cá. Fico vingado em estar aqui, no Oeste, aqui na equipe de tradição, na região onde eu nasci. 106 anos, né? 106 anos. É uma história e tanto. Então, por isso mesmo que eu vim, pelo nome do Oeste, e a gente sabe que a gente vai começar esse campeonato com tudo. As dificuldades existem não só aqui, no país todo. A gente sabe disso, que vai para a dificuldade, para trabalhar, em todos os setores, é só o futebol. Mas a gente está pronto para poder encarar as dificuldades que vão pela frente e montar, quem sabe, uma bela equipe e sair campeão da Série A3 em 2017. O irmão do Marcelo, por isso que a gente já posicionou. A gente estava à procura de um treinador jovem, com um perfil de quem já teve uma carreira vitoriosa, e acima de tudo está estudando e está se aprimorando para cada vez mais fazer disso o começo de uma carreira. Todos podem perguntar se vai ser uma aposta, mas eu acho que a aposta é constante. Acho que ela é uma aposta constante da diretoria, uma aposta constante do profissional que está assumindo um compromisso muito grande nesse momento. Até porque o Noroeste, a gente sabe das dificuldades que a gente vem tendo para compor elenco, para colocar a casa em ordem, mas acho que esse é o desafio que eu também, agora como diretor de futebol, primeiro como coordenador da base aqui desde fevereiro e agora como diretor de futebol, é o grande desafio que a gente tem, tentar fazer uma gestão nova, moderna, e acho que a credibilidade que a gente construiu com as nossas normas dentro do futebol, nesse momento, elas são úteis principalmente nos bastidores. A gente eventualmente conseguir trazer um grupo qualificado, jogadores que têm interesse em trabalhar com um perfil mais novo, e acho que o Noroeste está dando um passo muito grande, não pensando só apenas no Campeonato 2016. em 2016, eu como da cidade, como paloense, eu quero que o Noroeste trilhe caminhos muito mais longínquos do que foi, acho que até agora, esses 106 anos. Acho que a história maior que todos se lembram aqui, se não me engano, foi a passagem do Zadrão Garcia por aqui, que deixou uma estrutura, porque o Ita muito não se via, porém o lado técnico e lado esportivo, acho que foi deixado um pouco de lado. E isso é a prova de que nós temos hoje apenas 5 atletas profissionais dentro do elenco. Acho que esse número tem que aumentar gradativamente, a construção de categoria de base, desenvolvimento de tudo dentro do clube, e passa por isso. Então é um momento sim de renovação, e acredito muito no trabalho que o Marcelo vai começar a desenvolver a partir de hoje, e a nossa parte como diretoria agora, é tentar dar os elementos necessários para ele, controlando a equipe lá dentro do centro do Rio, e tentar minimizar os problemas do Noroeste, que são grandes, mas que vão ser desafiadores, e para ter certeza vai ter uma recompensa para o grupo.